Olha, sabe o que eu acho? Eu acho uma coisa só, mas Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Um momento. Por favor. Por favor. Tem mais uma coisa só. Para vocês, para vocês que continuam pensando, que me apoiam vaiando. Gente, gente, por favor. Olha, tem uma coisa só. A vida não se resume em festivais. A vida não se resume em festivais. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos há fome em grandes plantações Pelas ruas, marchando indecisos cordões Ainda fazem da flor seu mais forte refrão E acreditam nas flores, vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Há soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Nos quartéis, nos quartéis, nos quartéis Nos quartéis, lhes ensinam Uma antiga lição De morrer, não espera, não espera Vem, vamos embora, que esperar não é saber Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, quem sabe faz a hora, não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, cantos, construções Somos todos soldados, armados ou não Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando uma nova missão Vem, vamos embora O que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora O que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer